Serviço Apoio Sociedade Civil no Auditorio Social, Hamoto Coassociação Dalam Banaroman, distribui carrosa sanulo para a comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Fomento Rua Serviço Apoio Sociedade Civil no Auditorio Social, Hamoto Coassociação Dalam Banaroman, distribui equipamento anessan carrosa, canuro surorai, capacete, máscara no ropa proteção. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A comunidade Benera Rai Heneg e Hamoto Komoro Dili. A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente 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 tem que fazer isso. Beneficiário Julio Fernandes agradece o apoio dos sascas no ADBM, mas não tem que fazer isso ou apoio da comunidade selo para a cidade. Entretanto, o plano ADBM não tem que distribuir a casa em uma cainha nula, mas também não tem que distribuir a comunidade Piñera do Roto. Aliança Nunes, Miguel da Costa, RTTL. A gente tem que fazer isso. Tchau.